O MC, o MC é sacanagem, o Mundo Barra, o MC é sacanagem Em mão da firma, o MC é sacanagem, pode vir com a pietanha que joga nessa peça Todos os amigos, eles que é sacanagem, as novas do bailão O MC é sacanagem, pode vir com a pietanha hoje, é de verdade, pode vir com a albuceta, joga O MC é sacanagem, pode vir com a pietanha hoje, é de verdade, pode vir com a pietanha hoje